Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma maquiagem inspiração na Alice Salazar que foi uma maquiagem que ela fez para usar com máscara e eu vou fazer a minha maquiagem também para usar máscaras Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Esse vídeo de inspiração na Alice Salazar eu aprendi a me maquiar com a Alice Salazar, então que bom que ela voltou a gravar vídeos fazia um tempo que ela não gravava vídeos e ela gravou um vídeo semana passada compartilhando com seus seguidores, com seus inscritos do canal, uma maquiagem para usar máscara e eu resolvi fazer essa maquiagem também, como eu faço maquiagem todos os dias e a gente está tendo que trabalhar e fazer maquiagem e usar máscara ao mesmo tempo, uma maquiagem legal adaptada para usar máscara, então vamos lá mas antes de eu começar a compartilhar com vocês essa maquiagem, já se inscreve no canal aí embaixo se por acaso você ainda não é inscrito e fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei para mim aí também, comenta aqui abaixo como que está sendo a maquiagem de vocês na quarentena, nessa maquiagem, uma maquiagem para usar máscara, né? a gente está tendo que adaptar tudo, até a maquiagem a gente está tendo que adaptar nesse tempo então vamos lá, então para começar gente, a maquiagem, eu vou fazer a maquiagem, né? como a gente põe a máscara aqui, né? a máscara vem do nariz até a boca, cobre tudo isso aqui eu vou fazer a maquiagem só daqui para cima, né? porque não faz sentido fazer uma maquiagem para baixo até porque vai sujar a máscara, se você tiver uma máscara branca, usando uma máscara branca ou uma máscara cor clara, vai sujar a sua máscara de base, de produtos de maquiagem não é isso que a gente quer, né? então eu vou fazer só daqui para cima então vamos lá, eu vou usar esse fixador de maquiagem que é uma bruma que é uma bruma fixadora da Rubikiss, eu vou usar em todo o rosto vai ser como se fosse o meu primer, sabe? eu estou gostando de usar essa bruma ultimamente no meu rosto antes de fazer maquiagem aí eu espero ela secar um pouquinho isso é uma maquiagem bem rápida e bem simples, tá? eu vou dar uma caprichada mais no olho, né? porque é o que vai ficar a amostra, é só o olho, então a gente capricha no olho pronto, gente, já dei uma secadinha aqui aí eu vou começar a passar a base no meu rosto, tá? ela no vídeo dela, como é um vídeo de inspiração, eu não vou fazer igual a ela eu me inspirei no vídeo dela para fazer a minha maquiagem, tá? então eu vou fazer, eu vou aplicar a base no vídeo dela ela não aplica a base, mas o meu eu vou aplicar vou aplicar esse BB Cream da L'Oreal na parte de... daqui para cima eu no nariz eu só chego até aqui, tá? porque senão vai... como eu tenho que cobrir o nariz, né? não precisa passar no nariz base, não precisa passar base no nariz aí eu vou vir com esse pincel da Ruby Rose e vou espalhando essa base na parte de cima do meu rosto então, gente, é isso, já apliquei a base agora eu vou vir com a esponjinha para dar batidinhas para assentar todo o produto agora, gente, eu vou dar uma corrigidinha na minha sobrancelha eu vou usar essa sombra Unitagra da Natura eu sempre uso ela, vocês estão cansados de ver essa sombra aqui, né? pego ela assim, ó, e tiro o excesso na minha mão e vou preencher na minha sobrancelha então, gente, eu vou dar uma corrigidinha pronto, gente, sobrancelhas corrigidas dei um tapinho aqui nas sobrancelhas agora eu vou começar a fazer o meu olho vou usar minha paletinha da Belle Angel vou usar um marronzinho básico aqui para fazer uma caminha no meu olho vou usar esse marrom aqui, ó esse marrom aqui então, gente, eu vou dar uma corrigidinha pronto, gente, para o olho é isso, assim, é a caminha do meu olho agora eu vou vir com essa paleta da Ruby Rose e vou usar esse tom de azul aqui a minha máscara é azul, então eu esqueci de falar para vocês, né? vou fazer uma maquiagem inspirada na cor da minha máscara, tá? então eu vou usar esse azul que é um azul bem parecido com o que é da minha máscara e eu vou aplicando ele aqui gente, eu achei que o azul não ficou tão azul assim, sabe? eu vou pegar um pigmento que eu tenho aqui para colocar vou pegar esse pigmento da Vult que é um pigmento azul ele é o pigmento cor 04 a Vult é antiga esse pigmento meu eu vou colocar aqui, ó, na tampinha vou passar com o dedo mesmo agora sim, ó, acho que ficou mais azul, gente sujou aqui, gente, mas depois eu vou passar corretivo ainda aí eu arrumo aí eu volto com o pincel que eu esfumei o marrom e pego mais um pouquinho de marrom e esfumo aqui, ó deixa eu tirar esse azul daqui com essa toalha eu tô sem aquele lincinho demaquilante pronto, tirei o excesso agora eu vou passar o corretivo mas antes de eu passar o corretivo eu vou terminar o meu olho, tá? eu vou fazer um delineado com esse delineador da Ruby Kiss que é um delineador muito bom pronto, gente o delineador é isso agora eu vou passar esse lápis preto na parte de baixo do meu olho esse lápis é da Marquette eu vou passando de forma bem despretenciosa, sabe? sem muita preocupação porque eu vou vir com esse pincel pra esfumar esse lápis aqui embaixo deixa eu procurar o pincel aqui pegar esse pincel aqui, ó e vou esfumar aqui embaixo esse lápis pronto, esfumei esse lápis agora eu vou vir com outro lápis outro pincel e vou esfumar o mesmo marrom que eu fiz em cima do meu olho esse daqui eu vou esfumar embaixo em cima desse lápis pronto, gente esfumei esse lápis agora eu vou passar máscara de cílios no meu olho vou usar essa máscara da Maybelline gente, vocês não reparem não mas eu tenho pouquíssimos cílios, tá? e os pouquinhos que eu tenho eles são curtinhos pronto, gente máscara de cílios é isso, ó agora eu vou passar um corretivo aqui embaixo, né? porque caiu sombra aqui, ó não estava dando pra ver e eu borrei um pouquinho do rímel aqui embaixo então vamos passar um corretivo antes de eu passar o corretivo eu vou pegar o cotonete pra tirar um pouquinho do excesso desses produtos queiram aqui tirei o excesso agora eu vou vir com esse corretivo da Ruby Rose que é muito bom esse corretivo e vou aplicar aqui embaixo pronto, gente é isso agora eu vou vir com pó esse da Mary Kay que já tá no restinho e vou aplicar na parte de cima onde tem base e vou aplicar aqui também, sabe? na parte de baixo do olho porque o pó ele não suja suja a base, né? transfere pra meio que dar uma uniformizada, sabe? na pele, se por acaso você tirar a máscara só que você não pode tirar a máscara, né? mas pra cá se tirar não vai ficar aquela coisa tipo cortada, sabe? no rosto e eu apliquei em cima do pó também do corretivo também pronto, gente a maquiagem é basicamente isso batom você não vai passar, né? não precisa passar batom pode ser só a sua máscara então é isso bom, a maquiagem para usar a máscara aí eu vou colocar minha máscara pra vocês verem ó minha máscara é essa cor uma das que eu tenho só não dá pra usar com brinco grande, né? isso aqui ontem eu usei com brinco grande eu coloquei assim, ó a gente tem que caprichar nos acessórios agora, né? já que a gente tá limitado na maquiagem eu ia colocar assim, ó eu ia colocar Então é isso, gente. O que vocês acharam? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo, dessa inspiração, que mesmo usando máscara, a gente tem que se arrumar, a gente tem que se maquiar pra sair de casa, pra que a nossa autoestima fique lá em cima, tá? Então é isso, comenta aqui abaixo o que vocês acharam, deixa o seu gostei mais no Facebook, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!